Depois de ter atingido o arquipélago de Açores nos últimos dias, a Depressão Lola, nomeada pelo Serviço Materiológico Nacional, o ICMA, é a 12ª tempestade à temporada 2020-2021 e dirige-se agora para o continente, onde deixará chuva generalizada, trovoadas, vento intenso e forte agitação marítima já a partir de hoje, sexta-feira. O vento será do quadrante sul, superando moderado por ventos forte nas terras altas, com ranjadas até 90 km por hora. O tempo adverso gerado pela Depressão Lola prolongar-se-á entre esta sexta-feira e durante todo o fim de semana, sob forma de períodos de chuva intercalados com aguaceiros, acompanhado pelo risco iminente de trovoadas que poderão ser acompanhadas por granizo. Face a estas previsões, é necessário o alerta para a possibilidade de inundações rápidas em meio urbano, eventual formação de lençóis de água em piso rodoviário, queda de ramos ou árvores e galgamentos costeiros. Está assim dado um modo para o final de Abril, que fará justo ao famoso provérbio, em Abril, águas mil.